Nós estamos com 40 pontos em disputa, tudo é possível em Portugal, portanto são duas provas, são 40 pontos, Stefan Hagen também a lutar pela pole position, acho que esta pole position é extremamente importante, é 60% da prova e espero que amanhã seja bom tempo para termos aqui um arranque frenético do pontão, como já estamos habituados. Baião promete.